E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo maravilhoso de reação de rap. Eu sou Douglas Povas e hoje estamos no canal aqui do Brocacito. Muita gente me pediu pra reagir, a gente vai reagir a isso aqui ó, o escolhido Fit Teto, oficial visualizer. Pelo que eu vi, ele soltou um álbum, um EP, algo nesse sentido, a gente vai ouvir juntinhos aqui. Vamos aqui pro modo de react, curte, você se inscreva e deixa o seu like, isso ajuda demais a gente continuar crescendo e você saber as novidades que estão saindo aqui no canal, beleza? Se puder, conheça o meu canal de cinema, link na descrição, lá eu falo de cinema e séries, te garanto que vocês vão gostar bastante. Bora parar de enrolação, em 3, 2, 1. Essa é a estética, a Matrix. 10K em mim, eu fico chique. Alta costura, eu tenho grife. Eu tô no quarto com essa bad bitch. Empurro o fundo, ela senta firme. Eu tô tentando sair da Matrix. Minha baby mama é rica tipo a King. E a minha glise vai acertar seu nariz. Se algum deles tentarem contra mim, eu me sinto escolhido. Dessa Matrix tô fugindo. Pego essa grana, eu empilho. Acho que eu nem preciso disso. Vá, desligam, isso é um vício. Nesse dinheiro eu tenho vício. Pego essa grana pro meu filho. Eu lembro deles dizendo duvido. Piso fundo nesse carro, modelo esportivo. Agora eles acreditam. Eu me sinto escolhido. Jogo o produto, corto ele no tabaco. Em tempo integral eu tô chapado. A bunda dela é maior que a traseira do meu carro. Eu tô fumando esse gelo enquanto eles falam. Eu me sinto escolhido. Fumo maconha no carro. Neuroses me consomem, dão trago no cigarro. Climaxio na estrada. Três mano encapuzado de conversa furada. Não tô ligando pra nada. Escana na cola e eu de cara fechada. Esmocando as asas. Deixando os inimigos na visão da minha bala. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Se vacilar o mano atira. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Só não suja minha camisa. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Vagabundo não confia. No, 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 no. Dezca em mim eu fico chique. Alta costura, eu tenho grife. Eu tô no quarto com essa bad bitch. Empurro o fundo, ela senta firme. Eu tô no quarto com essa bad bitch. Empurro o fundo, ela senta firme. Eu tô tentando sair da matrix. Minha baby mama é rica tipo a king E a minha guise vai acertar seu nariz Se algum deles tentarem contra mim Eu me sinto escolhido Total estética de Matrix, tá? O jeito que ele tá vestido, eu me sinto escolhido O que sabe? Deve ter a ver com isso, né? Vou deixar o likezinho aqui Ouça a Matrix em todas as plataformas digitais, é o nome do EP do álbum Cara, vamos aqui pra descrição, ver se tem mais alguma coisa Ih, não tem mais nada? Não, aqui ó, Mixi Master, Dracos, Instrumental, Young Molly, Composição Brocazito e Euteto Produção Brizzy, Audiovisual Junior VM Cara, Karate Santana É isso? Karate Santana, Gafo e Henrique V É isso Mano, interessante, diferentasso, tá ligado? Tem um jeito meio falado Meio devagar, assim, né? Do jeito que ele pronunciar as palavras, do jeito dele cantar É um flow diferente, se ligou É uma parada estranha, mas ao mesmo tempo, eu gostei Mas, cara, eu quero saber a opinião de vocês O que vocês acharam da música O teto, na hora que ele entrou, eu quase não reconheci a diga-se de passagem, tá ligado? Então, se inscreva, deixa o like Vamos trocar ideia aqui nos comentários A gente se vê no próximo vídeo ou algum outro que você não tenha assistido Beijo da bunda, valeu até a próxima aí Tchau, tchau 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 Tchau